Você quer conhecer a estratégia que já fatura mais de 2,3 trilhões de reais na China? Você pode estar pensando que no Brasil é diferente, mas na verdade 88% dos consumidores brasileiros já relataram ter interesse em participar desse tipo de evento. Então continue aqui comigo nesse vídeo que você vai saber como usar essa estratégia no seu e-commerce e faturar muito. Sejam bem-vindos ao canal da BIS2BIS Comércio Eletrônico. Meu nome é Mariano Otani, eu sou coordenadora de marketing aqui na BIS e hoje nós vamos falar sobre o famoso live commerce ou live shopping. Se a primeira pessoa que você pensou foi no Botini, não se preocupe. Ele realmente foi um dos precursores dessa modalidade de venda. Sai de baixo que o negócio aqui tá bom demais! Mas antes de eu revelar tudo sobre o tema, eu quero pedir a sua ajuda para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e comentar aqui embaixo qual outro tema que você quer ver aqui no canal. Vamos lá? Então, o que é live shopping? Antes de tudo, vamos entender o que significa esse termo de forma bem rápida e direta. Ela é uma estratégia de vendas ao vivo em que marcas e influenciadores interagem diretamente com o cliente por meio de transmissões em tempo real. Com essa abordagem, as empresas conseguem fazer demonstração de seus produtos, esclarecer dúvidas, proporcionar uma experiência mais imersiva. Mas afinal, o que a sua empresa ganha fazendo live shopping? Primeiro, você vai ter uma interação muito maior e direta com o seu cliente, o que fortalece o relacionamento e a confiança entre a marca e o consumidor. Isso, além de criar essa relação mais próxima, incentiva principalmente as vendas através de uma interação próxima e de demonstrações reais. Afinal, ao mostrar como usar, tirar dúvidas, criar conteúdo, você diminui os atritos para a compra e impulsiona a receita da sua empresa. A Virginia, por exemplo, conseguiu a incrível marca de 22 milhões de reais faturados em uma live de 13 horas de duração. Então, por isso que a gente consegue fazer essas loucuras. Mas atenção, você precisa saber como fazer uma boa live shopping para alcançar resultados como esse. Vamos ver então como implementar uma estratégia de live shopping no seu e-commerce. O primeiro passo é conhecer muito bem o seu público para saber o que vai mantê-los interessados e interagindo com a sua marca. Por exemplo, se você tem um e-commerce de roupa, pode parecer interessante falar sobre os atributos da peça. Mas pode ser que, na verdade, o seu público quer saber como fazer combinação entre as peças. Truques de styling para deixar as roupas mais destilosas. Então, você tem que entender quais produtos você vai apresentar, quais conteúdos vai criar junto com ele e preparar um roteiro. Nele, você pode seguir uma estrutura muito simples. Primeiro, você apresenta o anfitrião, mesmo que ele seja você, e mesmo que você já tenha se apresentado várias vezes. Isso é importante para reforçar a sua presença e aumentar a identificação do público com a marca. Depois, demonstre os produtos. E lembre-se, é sempre melhor falar dos benefícios que o seu consumidor vai ter com o uso daquele produto do que as qualidades do que tem em si. Exemplo, ao invés de dizer que um creme tem um ácido hialurônico, que ele é rico em vitamina C e etc., fala como a pele de quem usa fica hidratada e com um aspecto mais saudável. Por último, conclua a sua live com uma chamada. Faça um resumo de tudo o que você mostrou e reforce que todos os produtos estão disponíveis para compra na sua loja virtual. Feito isso, escolha qual ferramenta de transmissão você vai usar. As mais comuns são o Instagram, o YouTube e o TikTok. Com tudo isso em mãos, agora você precisa criar uma expectativa para a sua live. Para isso, divulgue em todos os seus canais e pontos de contato com os clientes. Envie mensagens no WhatsApp, e-mail marketing, redes sociais. O importante é que você crie uma boa oferta, desperte o desejo de participar da live com alguma condição exclusiva e interaja com os participantes no grande dia. A interação é a chave e a essência da live shopping. E você precisa ficar bem atento com isso. Uma boa forma de manter o espectador é contando histórias. Então, conte como começou a sua marca, a história de algum cliente que ficou muito satisfeito com a compra que fez na sua loja. O foco aqui é mostrar a transformação na vida que aquela pessoa teve ao adquirir um produto seu, por menor que possa parecer. O e-commerce de alimentos, por exemplo, pode contar como um cliente emagreceu tantos quilos ao mudar a sua dieta e introduzir os itens saudáveis que você vende. Esse tipo de abordagem é muito mais encantador e efetivo do que somente falar do seu produto. Agora, para colocar a mão na massa, quais equipamentos você vai precisar? Uma câmera com boa resolução e um microfone de qualidade já são suficientes para você começar a sua live shopping. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. As lives estão cada vez mais comuns no dia a dia dos brasileiros e quem sair na frente nessa estratégia, com certeza, colherá bons frutos agora e no futuro. Mas para você estar sempre por dentro das melhores estratégias de e-commerce para faturar muito nas vendas online, você precisa acompanhar o canal da Bixbiz, que é um dos melhores em conteúdo. Então, se inscreva se você ainda não clicou aqui nesse botão para se inscrever, comente o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Tchau!